E o Paulo Betti foi detonado por comparar o Everton do Palmeiras ao goleiro Bruno, uma intolerância religiosa, como podemos ver aqui segundo o site Notícias da TV do UOL, que diz mais, fala que o ator Paulo Betti foi detonado nas redes sociais ao comparar o goleiro Everton Pereira da Silva do Palmeiras com Bruno Fernandes, ex-goleiro do Flamengo e condenado pelo assassinato de Elisa Samúdio. Em uma fala repleta de preconceito, o artista reclamou da, abre aspas, falação de Deus, fecha aspas, no discurso do atleta após a conquista do tricampeonato da Libertadores no último sábado dia 27. Abre aspas, aquela cena dele rezando antes de começar o jogo me fez lembrar do goleiro Bruno, que rezava no Maracanã e depois ia matar a moça e jogar para os cães, explica muito o Brasil, fecha aspas, escreveu no Twitter. Em sua declaração, o goleiro palmeirense agradeceu a Deus pela vitória sobre o Palmeiras, abre aspas, hoje diante de tanta adversidade, Deus nos agraciou para que não fique dúvida de quanto ele é bom e nos colocou na história de um gigante, não é fácil vencer duas Libertadores, estamos felizes por tudo, fecha aspas. Após criticar a fé de Everton, Betti apagou a postagem, pois os internautas o criticaram duramente. O movimento foi tão grande na rede social que o termo Paulo Betti está desde então entre os assuntos mais comentados da plataforma, com milhares de postagens acusando o ator de intolerância religiosa. E tem até o print, pessoal, podemos ver aqui, segundo o reportagem do site Pleno News, que eles printaram ali, né? Olha o que ele disse. O discurso do goleiro do Palmeiras depois do jogo, aquela falação sobre Deus, quando devia estar comemorando aquela cena dele rezando antes de começar o jogo, me fez lembrar do goleiro Bruno, que rezava no Maraca e depois ia matar a moça e jogar para os cães, explica muito o Brasil. Parece que depois ele quis apagar, só que a internet já printou tudo e agora não tem mais jeito, pede pano. Uma vergonha isso aí! Realmente, pede pano. Uma vergonha. Lamentável o que você tem feito, Paulo Betti. Ainda não teve coragem de assumir, né? Coloca, escreve e depois apaga. Que patético. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre o que fez o Paulo Betti? Deixe sua opinião nos comentários, eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Muito obrigado e que Deus abençoe a sua vida, pois se Deus não somos ninguém. Agora estou esperando o Paulo Betti vir me criticar. Fui!